Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um vídeo do canal e dessa vez o episódio será sobre masculino e feminino. Vinho de mulher, vinho masculino, vinho feminino, vinho de homem. Dualidades, polaridades, será que existem? Saúde! Vamos ver! Música Para você que não me conhece, meu nome é Márcio Petroni, sou artista plástico e músico, professor de música e de artes plásticas. Pratico e ensino algumas técnicas em meu ateliê, que está de portas abertas, de telas abertas, tanto para aulas online quanto para aulas presenciais, com cursos focalizados em técnicas e aula de história da arte e muito mais. Ok? Confira! Então, bem-vindos, bem-vindas, e vamos falar nesse episódio sobre essa polaridade tão polêmica que vem sendo discutida e presenciada na nossa contemporaneidade, né? E é curioso pensar que estamos, parece que, tão avançados tecnologicamente, cientificamente e ainda discutimos características dessa natureza. Então, vamos falar um pouco e pensar um pouco nas polaridades. Preto e branco, chiaro, oscuro, divino, profano, tantas oposições, né? Consideradas oposições, mas será que o mundo vive mesmo isolado entre essas características? Homem, mulher, macho, fêmea, quais são as relações? Quais são as ligações, as cores pastéis, as frequências que existem entre essas supostas polaridades? Bom, é evidente que fisicamente temos as nossas determinantes de polaridade, né? Físicas. Mas, vamos falar de arte, vamos falar de vinho, vamos falar de alma, de cognição, de ação cognitiva cerebral. Então, o nosso cérebro tem dois hemisférios. Um hemisfério mais relacionado ao espacial, um hemisfério mais relacionado ao racional, ao lógico, à planificação dos nossos exercícios e das nossas praticidades. Então, existe um universo mais artístico e um universo mais empreendedor, mais prático, mais objetivo. Então, subjetividade, objetividade. Mas, e a conexão e a ligação entre essas dualidades? Qual é o espaço que existe no meio? Qual é a frequência que liga uma polaridade à outra? Então, vamos voltar um pouquinho no passado, com o início da psicanálise, com o início do estudo da psicologia, com Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Jung fez um desenvolvimento de estudos profundos e elaborados do que ele chamou de ânima e ânimos. Então, Jung começou a perceber que dentro de um homem existe uma ânima. Na parcela masculina, fisicamente nascido masculino, existe uma ânima, existe um espaço e uma condição instintiva feminina. E dentro de uma mulher, existe um ânimos, uma força, uma condição instintiva e de autoproteção e de expressividade masculina. Aonde que aparece o ânimos? Aonde que aparece a ânima? Quanto ela é presente num homem, a ânima? Quanto que o ânimos é presente numa mulher? Então, toda essa mescla começou a ser estudada, já se percebendo naquela época, Jung nasceu em 1875. Em 1900, a Europa, principalmente Paris, estava no auge dessas explorações e desses conhecimentos. Já era a modernidade. Na modernidade, houve uma série de rupturas, uma série de quebras, em relação ao que se havia feito de construtivismo e de pensamentos do passado. Aliás, não misturando as coisas, o construtivismo é um movimento moderno de que recebeu esse nome. Estou falando no sentido de construção. Todas as construções que já haviam sido feitas antes do modernismo. E quando começa o modernismo? Vamos pensar ali no impressionismo. Então, naquele período, alguns autores de história julgam o início do modernismo com o quadro de Monet, Impression, Soleil, Levant. Então, esse quadro, que foi exposto na primeira exposição impressionista, em 1874, então, naquele período ali, mais ou menos naquele período, já começa a se pensar numa modernidade que começa a destituir os valores composicionais, de cores, de formulações do passado, que vem desde o Renascimento, desde o Barroco, vem se desenvolvendo. Bom, se formos estudar os períodos da arte, vamos perceber que cada movimento tem as suas peculiaridades, as suas sedimentações e, ao mesmo tempo, já as suas transições. O ser humano, por natureza, é transitório. Então, nós convivemos o tempo todo com a certeza da morte e com a segurança, muitas vezes, e certeza das transformações. Por que digo segurança? Porque, muitas vezes, uma mudança e uma transformação é para melhor, é esperançosa. Então, nós vivemos, nós somos, talvez, o único animal racional e que sabemos dessa condição a qual somos fadados, sem diferenciações. Então, isso, eu acho que nos leva a uma certa necessidade de transitoriedade, de senso revolucionário. Então, a revolução faz parte da espécie humana. O conservadorismo excessivo, ele anula e assina um atestado de limitação quando ele recusa as reformas e as revoluções, porque elas acontecerão indefinidamente, inevitavelmente, independentemente de uma vontade constitucional ou instituída de um grupo de pessoas, seja religiosa, seja política, seja moral, seja social. Então, essa característica da transitoriedade, das transformações, da modificação, faz parte da arte. E, nesse contexto todo, que vamos juntando conservadorismo a senso revolucionário, ambas as condições, ambas as características, fazem parte de nós. Não temos um corpo a conservar, não temos uma moral a conservar, não temos relacionamentos afetivos a conservar. Sim, temos características obrigatoriamente, necessariamente, conservadoras e que podem ser muito saudáveis. E, ao mesmo tempo, temos que ter um senso revolucionário, um senso de transformação. Isso encaixa toda a modernidade, toda a compreensão pela qual a arte vai destituindo belezas e significâncias e significados do passado. Por exemplo, como pode-se pensar em destituir e dessignificar Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, entre tantos outros gêmeos da pintura, né? Até citei uma mulher no meio que atuava no barroco da escola caravagista. Não sei se vocês sabem, mas Caravaggio, por exemplo, se chamava também Michelangelo Meridzi. Caravaggio é uma pequena localidade da Lombardia. Então, de Caravaggio, daquela localidade, daquele pequeno lugarejo ali onde nasceu esse grande pintor de histórico extremamente contundente e polêmico, um dos maiores gêmeos da história da pintura. Pois é, o modernismo destituiu tudo isso. Quando começou o movimento futurista, um dos principais representantes, talvez o criador desse movimento futurista, que foi Filippo Tommaso Marinetti, praticamente destituiu tudo o que havia antes. Em detrimento de quê? Em detrimento do próprio nome do movimento que ele criou, que ele e outros artistas com ideias similares criaram, que foi o futurismo. O futurismo foi um movimento onde eles necessitavam de uma inovação urgente na Itália. E houve um manifesto futurista expressando as ideias desse grupo de artistas, pensadores e bastante polêmico, pois era um movimento que aniquilava tudo o que havia antes e eram a favor da guerra, eram a favor do movimento, da exploração de toda a tecnologia e de todo o futurismo construtivista se servindo das condições da indústria, do progresso, da construção. Pois a Itália havia se fixado demais, na visão deles, a um conservadorismo, a um passado, as artes do passado e as glórias do passado. Isso inclui Roma, isso inclui o período barroco, o Renascimento, a arte acadêmica italiana, toda essa escola de estruturas de um passado, que para eles, como eles falavam, os museus são verdadeiros cemitérios. Então, na história da pintura, existe a necessidade de destituir para renovar, para fazer alguma coisa realmente livre de amarras. Isso faz parte do ser humano, não é? Nós vemos muitas vezes quando os jovens saem de casa num surto de um movimento, de rebelião e coisas dessa natureza, A rebelião, o surto, a necessidade de transformação e de conquista do novo, de aventura, de incógnita, faz parte da natureza humana. Então, qualquer sistema excessivamente conservador está fadado à degradação consequente de seu tempo. Qualquer sistema extremamente revolucionário está fadado à sua degradação consequente, como tempo. Então, vivemos, na verdade, uma negociação entre essas duas forças, entre essas duas polaridades. Podemos pensar em feminino, em masculino, em preto, em branco, em socialismo, comunismo, conservadorismo. Todas essas polaridades são termos que se instituem e que a sociedade se serve. É muito mais cômodo se servir e se colocar nessa polaridade, porque fica muito mais declarado. É como times de futebol, Fla-Flu, Parmeira e Corinthians, essa coisa toda. Faz-se a guerra. É muito declarado. Então, tudo que é Parmeira me agrada, tudo que é Corinthians me desagrada e vice-versa e por aí vamos. Mas, e o campo de futebol, que é um espaço aberto para toda a sociedade? Para os avós, para os idosos, para as crianças, para os casais. Como fica perante essa polaridade bélica, a esse ódio ao alheio? Então, o excesso das polaridades causam sentimentos um tanto quanto radicais. O radicalismo vem disso. É cômodo. É cômodo ser radical. É mais difícil ser tolerante. É mais difícil desenvolver a compreensão das frequências e das gamas entre a polaridade. É mais difícil trabalhar com os tons pastéis na pintura. É mais difícil harmonizar e atrair atenção com cores terciárias, que fazem parte de todas essas gamas que existem entre as cores primárias, entre as cores secundárias, entre suas opostas. Então, nessa frequência toda, existe todo um universo de interesses, de sabores. Vocês não acham? E nos vinhos a mesma coisa. Então, o que seria vinho de homem e vinho de mulher? Bom, na modernidade, ou na pós-modernidade, na contemporaneidade, estamos vivendo um fenômeno muito interessante, que já faz tranquilamente 20 anos, onde as mulheres desenvolveram e assumiram a sua parcela, entre aspas, ou supostamente masculina, ou seu ânimos, segundo Jung, de forma muito intensa, muito eficiente. Então, o mundo hoje, principalmente nas grandes metrópoles mundiais, ele é muito exercido e ditado pela flexibilidade e pela versatilidade feminina. Vocês não acham? Das mulheres. Então, minhas amigas, vocês também estão no comando e estarão daqui pra frente, como os homens estiveram, por imposição da força, durante séculos, durante milênios. Então, o mundo hoje, eu acho que ele é mais racional. Então, vivemos, devido à modernidade, devido a tantos fatores de evolução, coisas positivas. Aonde temos possibilidades de sociedades mais igualitárias. Aonde um masculino de uma mulher pode gerir uma empresa, pode comandar tudo e todos. Aonde a feminilidade de um homem pode gerir uma família, uma casa e administrar circunstâncias. Claro que cada um com suas vertentes. Mas, a mescla disso tudo faz de nós seres mais complexos e completos. Uma sociedade mais complexa e completa. Aonde devemos aprender a lidar com essas frequências, com essas colorações, e evitar o excesso das polaridades. Essas polaridades, elas acabam sendo tóxicas, nocivas, gerando adversidades bélicas, e que não levam a nada de interessante. Tem um ditado que diz, numa guerra, todos saem perdendo. Absolutamente todos. Então, o senso corporativo, o senso colaborativo, a troca de conhecimentos, o aprendizado com o alheio, com as diferenças, com as diversidades, é natural. É mais inteligente e é mais sadio para uma sociedade ser mais completa e mais bem estruturada. É utopia? Não. Não é utopia. Por exemplo, na história, houveram algumas mulheres que exerceram carreiras de artista, como pintoras, por exemplo, falando da história da arte. Artemisia Gentileschi, como já falei, foi uma delas. Rosa Bonheur. Rosa Bonheur foi uma pintora excepcional que se vestia de homem para ir aos hipódromos, aos ambientes onde havia a possibilidade de desenhar e de estar em contato com os equíneos, com os cavalos. Eram ambientes extremamente masculinos, fechados ao feminino. Então, ela se vestia de homem para observar, para desenhar e para captar essas imagens. Blavatsky, conhecida no campo da teosofia, se vestia de homem para fazer tantas coisas e absorver certas experiências. O mundo foi tendo transformações, tanto históricas como artísticas, e o vinho também sofreu essas transformações. Então, se pegarmos a história da arte, fomos lá atrás. Desde o período medieval, depois pegamos o período do Renascimento, ali já em 1500, todas as reformas, as transformações que houveram, o maneirismo, o barroco, o rococó, em sua expressividade frívola e resgatando uma busca dos prazeres aristocráticos ali, com todo o seu charme e com todas as suas críticas. É um período curioso também, o rococó. Depois, posteriormente, o período neoclássico, retomando o rigor, retomando o equilíbrio, retomando a necessidade de ordem, os mitos gregos românicos, do passado neoclássico, o período novo do classicismo da Grécia e de Roma Antiga. Então, posteriormente, o romantismo se rebelando, rompendo facetas do neoclássico, o realismo, o naturalismo, o realismo que pregava a questão de pintar e exercer e construir o que se vê. Então, uma vez foi indagado a Gustave Courbet por que ele não pintava anjos. E ele respondeu, eu não vejo um, nunca vi um, como que eu vou pintar? Então, o realismo era embasado nessa construtividade e que já está gerando um tipo de raciocínio para um sentimento mais lógico, que vai aparecer depois na pintura de Cezanne, de Forma, no pós-impressionismo, e que vai conduzir ao cubismo, ao modernismo, aos movimentos construtivistas. Então, na história da arte, os movimentos são de quebra um com o outro, mas eles se servem um do outro, muitas vezes pulando um período ou dois períodos, mas essa conexão está toda ligada. Então, quando nós observamos essa frequência toda numa circunstância macro, então, entre o preto e o branco existem tons, existem muitos tons de cinza e que, combinados, nos dão uma impressão e uma expressividade interessante. Olha aqui atrás, são grisalhas, são exercícios de pintura que eu venho fazendo sempre como exercício mesmo, como aprimoramento de forma, de valores, de desenho, de pintura, e que existe na música também, trabalhar escalas, trabalhar arpejos e coisas dessa natureza para dominar técnicas, para dominar valores. Os valores estão presentes na história da pintura. No modernismo, houveram muitas rupturas, né? Mas falando desse tempo todo, então estávamos ali, no romantismo. O romantismo já quebra, inclusive, por ideias e por movimentos literários, né? Logo depois do iluminismo, as ideias florescem. As rebeliões e as revoluções aumentam. O homem quer ser mais independente do Estado. O homem quer ser mais individual. O homem e a mulher. A mulher também já começa a ter um tipo de evolução e de expansão ali, principalmente na França. Na Inglaterra, na época vitoriana, as coisas eram um pouco mais amarradas ainda, principalmente para a mulher, né? O moralismo era mais intenso naquele período. Mas, na França, já começaram a haver muitas revoluções que começaram a mexer com a expansão e com a ampliação da sociedade comum. Isso tem a ver com a Segunda Revolução Industrial, que coloca os pigmentos no mercado a partir de 1841. Tem a ver com a fotografia que começa a fotografar as pessoas, as famílias, sobre outros ângulos, sobre outras circunstâncias e pontos de vista. Então, tudo isso vai mudando a história da arte, vai conduzindo a arte para uma modernidade. Quando a indústria já tem tantos movimentos acelerados, como, por exemplo, a fotografia, o dinamismo, o início do cinema, a chegada do aumento da velocidade da circunnavegação com o vapor dos navios, os carros que começam a terem os seus primeiros projetos. Agora, Leonardo da Vinci já fez lá atrás. Em 1500, ele já fez os protótipos de máquinas que se locomovem, inclusive do helicóptero. Nós sabemos disso. Então, essas estruturas todas que tomam essa forma no modernismo, o modernismo sente uma necessidade abrupta e necessária de romper com as formas do passado. Naquele tempo, eu acho que era bastante significativo. Fazia mais sentido excluir o passado naquele tempo do que hoje. Hoje, com a contemporaneidade, por exemplo, a arte contemporânea, que tem coisas interessantíssimas, está banhada de necessidade constante de inovação, de representações do incógnito, ou mesmo ideias abstratas e subjetivas demais, ideias, ideias, desprezando suportes, desprezando... Isso aí eu sou meio contra, eu não engulo muito esse negócio. Como, por exemplo, vender uma escultura invisível. Não existe uma escultura. O artista vai lá na praça, diz que ali tem uma escultura e ela é vendida. Qual é o setor da sociedade, do comércio, que compra ou vende uma invisibilidade? Tudo bem que as moedas são subjetivas, mas tem o seu valor ali. Uma obra de arte invisível, ela não existe. Um artista vende o que não existe, um cliente compra o que não existe. Qual o outro setor da sociedade que se faz isso? Você compra uma peça de teatro que não existe? Você vai no teatro ficar lá duas horas sentado para não ver o que não existe? Cinema? Um prato de comida no restaurante? Um carro que não existe? Essas coisas são... Eu acho que acabam sendo ideias... Tudo bem, a ideia... Nunca houve essa ideia, mas fica num histórico de curiosidades. De curiosidades. Vai funcionar? Isso pega? Isso vira um movimento? Eu acho que não. Então, na contemporaneidade, negar o passado é um atestado de limitação, é um atestado de autoproteção de um nicho de pessoas que querem uma excentricidade e que são associados, evidentemente, a fatores mercadológicos. Sabe-se que no mercado das artes, vocês já ouviram falar sobre um galpão, Waterhouse, na Suíça, em Genebra, que se chama Freeport. Vocês já ouviram falar disso? É um galpão onde se guarda centenas, milhares de obras de arte do mundo inteiro, livre de taxa. O que eram os bancos, os paraísos fiscais, que ainda existem, evidentemente, estão presentes e existem no campo das artes hoje. E existem outros ao redor do mundo também. Então, existe toda uma manipulação de um artista e de uma obra para que essas artes que estão ali já compradas e reservadas por baixo preço dos artistas sejam colocadas na mídia e a figura desses artistas comece a ser construída gradativamente. Para as pessoas que compraram aquilo a preço de banana, comecem a ter obras jogadas nos leilões, no anonimato, o nome das pessoas que colocam as artes nos leilões não é revelado. Então, a própria pessoa que coloca uma obra, ela pode comprar a obra dela. Então, ela coloca por 5 mil dólares e compra por 500 mil dólares. No próximo leilão, já vai entrar 500 mil dólares. Então, vocês entendem como é formado o mercado das artes e por que esses valores astronômicos das obras de arte? Então, pesquisando as coisas e vendo toda a circunstância desses tons pastéis, desses tons de cinza, dessas frequências que existem muito além das polaridades, nós vamos entendendo a circunstância, as minúcias que existem entre essas duas polaridades bélicas e ignorantes. Ignorantes somos todos. Não estou fazendo uma crítica, eu acho que a ignorância faz parte da natureza humana. Eu mesmo sou ignorante em muitas coisas, que eu preciso aprender, preciso estudar. Eu não vou me meter a falar de química avançada ou de medicina. Eu não sou médico, eu não estudei medicina. Então, a ignorância, eu acho que pode ser um bem. Mas, devemos sempre buscar, eu acho, a meu ver, um desenvolvimento, um conhecimento, pelo menos estrutural, para não ficarmos nessas radicalidades, nessas guerras vazias. Onde todos os lados perdem. Então, o que devemos fazer? Juntar, juntar, equalizar, mesclar toda essa gama de complexidade entre homem e entre mulher, entre as gamas sociais, juntar, unir. Isso é muito mais rico, isso é muito mais inteligente, é muito mais saudável. Mas, dá mais trabalho, é evidente que dá mais trabalho mexer com suportes tradicionais do que inventar uma ideia de fazer uma escultura invisível. Em quanto tempo você demora para fazer uma escultura invisível? Pesquisem sobre isso, eu até tenho um episódio falando sobre isso, a invisibilidade da arte. Vocês podem ver aí no meu canal. Quanto tempo leva? O artista pode dizer, eu levei 30 anos para fazer essa escultura invisível. Eu fiz universidade, eu fiz cursos, e quem vai contestá-lo? Você engole no restaurante um prato invisível que você pagou caro? Então, essas características da contemporaneidade, eu acho que são um regresso da nossa natureza de excluir o passado. Na modernidade, nós tivemos algumas exclusões ali, e a necessidade de profusão, que principalmente o movimento futurista italiano fez, de ser favorável à guerra e tudo aquilo, com ângulos cortantes, uma estética bastante agressiva. Tem obras espetaculares. Por exemplo, vocês têm uma escultura muito conhecida, Humberto Boccioni, que é uma verdadeira obra de arte. O que é o artista? Como é o artista? Como é o artista? Como é o artista? Como é o artista? Giacomo Bala foi um artista também que teve... Todos os movimentos têm artistas e suas expressividades, independentemente da ideologia de um período, que muitas vezes é errônea, é equivocada, mas que vai se perceber isso posteriormente. Aliás, muitos artistas vinculados àquele período ali do futurismo, eles eram favoráveis à guerra, eles participaram da guerra e muitos morreram na guerra. Não é muito inteligente para um artista entrar nessa vertente. Essas mesclas que existem entre as coisas é que fazem a nossa possibilidade de compreender de forma mais acuidosa e minuciosa, analisando de uma forma mais macrovisível todos os períodos, suas conexões, suas adequações, suas repetições cíclicas, porque existem, muitos dos grandes artistas se serviram dos grandes mestres do passado e deixam isso declarado em suas histórias, em suas biografias, em suas pinceladas, em sua estética. Então, esse serviço do passado, essa imitação, esse aprendizado, é uma coisa muito saudável na natureza. Fazer a ruptura com tudo que já foi feito, se desvincular do gravitacional e do gradativo, pode ser uma viagem, um delírio futuro. Mas até nós habitarmos Marte, vai demorar muito, se conseguirmos. Agora, desprezar o nosso terreno, as nossas belezas, o nosso solo, o nosso conforto, a nossa afeição por esses ideais? Será que vale? Você faria isso? Entraria num foguete deixando tudo o que você tem aqui no planeta Terra? E mesmo o que você gostaria de conquistar por esse caminho sem volta, incógnito? Quem sou eu para criticar isso? Não estou criticando, só estou observando. Você faria? Eu não. Prefiro plantar o meu jardim aqui, o meu quintalzinho, e fazer as minhas obras de arte nos meus suportes aqui tradicionais, conhecidos, e que são um sucesso? Quem disse que a pintura é o suporte da tela não é um sucesso? Existe há 500 anos. Continua-se pintando na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e com afinco, com escolas determinantes, determinadas, com pessoas tendo prazer, fazendo exposição, vendendo seus trabalhos, comercializando, pessoas comprando, decorando as suas casas. Faz parte do nosso conforto, faz parte do nosso afeto. Isso não impede que você tenha uma obra contemporânea, junto com essa coleção, talvez, acadêmica, ou seja lá qual for o período. Em sua casa, eu acho muito interessante o contraste e o conhecimento dos períodos. Uma coisa que me chamou muito a atenção na França, no período que eu estive lá, exatamente foi esse choque do novo com o tradicional. Toda a tradição é mantida. Aliás, na Europa, as tradições europeias são mantidas. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas não deixa-se de fazer inovações e atrevimentos, ousadias que muitas vezes esbarram no brega. O francês que é tão necessitado dessa vertente de elegância, muitas vezes ele chega a extremismos que o negócio fica meio esquisito ali, meio cafona, mas sempre existe um atrevimento, uma audácia a desenvolver, a pesquisar, a inovar. Isso está muito presente na indústria da moda, de alta rotatividade. Mas a arte, eu acho que não combina tanto com essa alta rotatividade. Pode haver, mas não desprezar o que já foi feito. Então, eu venho falando isso em todos os episódios, porque é uma indignação e uma tristeza muito grande em relação a todo o acesso que temos hoje à cultura e conhecimento. Não é à toa que eu estou fazendo esses vídeos aqui, e tantas pessoas pelo mundo fazem também, e tantas pessoas pelo mundo assistem e aprendem e concordam com esses vídeos. Isso não é verdade? Isso não quer dizer, evidentemente, que eu seja contra a arte contemporânea. O que eu sou contra é a manipulação perversa que existe por trás disso, mercadológica. Aí vem com essa ideia, não, mas a arte contemporânea é democrática. Democrática a valores astronômicos que só crescem do dia para a noite? E isso é democracia? Então a arte vai valer, bom, qual que é a arte interessante? É o Jeff Koons, é o Daniel Riesel, são outros nomes por aí, e que tem os seus valores a milhões de dólares? Isso é democrático? E toda a outra vertente quer chegar nisso? Todos os artistas, parece que contemporâneos, desejam ser um desses milionários artistas de vanguarda. A arte não é isso aí, a arte não é esse mercado milionário e bilhardário. A arte é a digestão dos nossos sentimentos, das nossas afeições, do nosso conforto, do nosso... Sim, tem a ver também com a exposição dos nossos conservadorismos e as nossas rebeliões, as nossas indigestões. Tem a ver com tudo isso. Está presente em todas as sociedades, em todas as camadas, em todos os valores. Então quem que vai ditar que a arte é isso e deve vigorar isso agora? Quando eu vejo essas exposições contemporâneas, tem coisa que eu acho interessante, que eu me divirto, que eu gosto, tem coisas que eu acho geniais, evidentemente, porque o ser humano não deixou de ser ser humano. Não ainda, né? Então, tem coisas que eu acho muito interessantes. Mas no contexto geral, parece que eu entrei numa loja de 1,99. Lembra aquelas lojas que ainda existem, né? Existe uma rede de lojas no Canadá que se chama Dolorama. Eu acho sensacional aquilo, porque são utilidades baratas, que são vendidas ali em várias cidades. E parece que as exposições contemporâneas, pega-se aqueles objetos, amplia a escala vezes 40, 50, 100 e pronto. Temos uma exposição pronta, de objetos kit, de objetos que, considerados isoladamente brega, se colocar na rua, na calçada, ninguém pega, mas dentro de um museu vira uma coisa genial e tal. Tudo que é grande, em escala aumentada, chama atenção. Um avião chama atenção, um navio chama atenção, um trem chama atenção, a expansividade de um espaço chama atenção. Então, tudo isso faz parte da nossa percepção. Estão trabalhando com uma percepção primária do ser humano para vender milhões. Vocês não estão percebendo isso? Tudo bem, põe ali. Mas, do lado, deixe os suportes tradicionais também. Não é à toa que tantas escolas, tantos ateliês e tantos artistas ao redor do mundo se defendem e continuam trabalhando, continuam vendendo os seus trabalhos. Porque não é todo mundo que entra nessa arte democrática e tem milhões na carteira para desembolsar, seja em bitcoin, seja no cheque, seja no cartão de crédito. Não tem sentido ainda fazer isso no crédito, né? Bom para o banco. Então, tudo isso, todas essas questões mercadológicas e toda essa coloração que existe entre as polaridades do masculino, do feminino, do vinho do homem, do vinho da mulher, devemos pesquisar um pouquinho mais para entender o como funcionam as coisas. E eu sou contra o rompimento da arte moderna com o passado? Não, não sou contra. Faz parte. Faz parte. Tem uma poesia ali. Tem uma expectativa do novo, do futurismo e da evolução. Tem uma beleza humana ali. No construtivismo, tem uma beleza humana. No suprematismo, tem uma ambição. Tem uma beleza humana ali também. E que os conservadores desprezam. Não é interessante. Mais interessante é entender. Mais interessante é estudar. Você pode chegar a uma conclusão e dizer não gosto. Mas eu entendi o processo, que faz parte da evolução, não só a tecnológica, física e científica e biológica do ser humano. Mas eu entendi o processo, mas eu entendi o processo, que faz parte da evolução.